Não sabia que era um curso que envolvia tanto o nosso estado emocional, o quanto traz coisas do nosso passado e que ele também te dá poder de imaginar o futuro. A gente tem tudo, a gente tem ferramenta dentro da gente, a gente tem que acreditar muito nisso. Momentos importantes que a gente vai levar para a vida toda, né? Muita experiência, muito conhecimento, muitas técnicas, que aumentou a minha confiança. Acabei sentindo o coração bater mais forte, coisas que eu não conseguia, né? Isso vai somar muito para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal com os amigos, com a família, né? E cada vez ressignificar mais a nossa vida aqui, a nossa existência.